Milícias e Bolsonaro, um casamento que já dura 35 anos. Vocês acham que é à toa que o bolsonarismo nasceu no Rio de Janeiro? O grupo de extermínio é bem-vindo. É assim que funciona. O grupo de extermínio é bem-vindo. Homicídio, né? Tem controle, tem extorsão, tem corrupção, tem projeto de poder, né? E aí não chega um momento que pra você defender isso, ou você tem colivência com isso, ou você participa de um modelo de sociedade, onde há uma sociedade miliciana, onde não tem um limite ético nem legal dessa ação na ideia de segurança. Isso é um projeto de sociedade, onde a extrema-direita se identifica. A extrema-direita do Rio de Janeiro, ela se identifica com um projeto violento de sociedade. Aquela região onde a milita é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequenos shoppings ali. Quem paga, em média, 50 merré por mês, pra alguém daquela área, não tem a ração no shopping deles. O grupo de extermínio é bem-vindo. Vocês lembram daquela quadrilha de policiais acusada, distorção e desmontada na última semana? Pois é. Dois desses policiais vinham acompanhando o deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado, em compromissos de campanha. Flávio ainda tinha homenageado outros três deles. E os meus companheiros da Bahia, que agora vão conviver um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínio, esse grupo de extermínio, me entenderam, estão muito bem-vindos. Nos últimos 35 anos, o cristão pai de família exemplar Bolsonaro trocou de esposa três vezes, trocou de partido um sem número de vezes. Só se manteve fiel mesmo à milícia, que, como ele diz, se pagar não causa problema pra ninguém. A região onde a milícia é paga não tem violência. Pois é. Segundo o próprio Bolsonaro, quando a milícia é paga, paga com o seu dinheiro. Com a ausência do Estado que deixa a milícia virar uma verdadeira máfia e cobrar você duas vezes, você não existe problema de violência. Será por isso que a milícia ficou tão quietinha ao longo de todo o governo dele, esparramando filiais por todo o Brasil, se enraizando em vários estados, até lá na divisa na Amazônia, onde estavam explorando garimpo ilegal, tráfico de madeira, tráfico de drogas e outras coisas. E agora está um crime instalado até nas margens dos nossos vizinhos. Muito diferente, inclusive, dessas reações que ela está tendo agora, de começar a queimar ônibus, espalhar terror, o que demonstra que agora ela não está sendo paga, né, Bolsonaro? Agora, no governo Lula, o crime organizado está de verdade sendo enfrentado de verdade. E provavelmente começou a ser asfixiado. Não aceitando, inclusive, nessa pedido de apoio aí do seu amiguinho Castro, em fazer conjunto com a polícia corrupta do Rio de Janeiro. Ao contrário, a Polícia Federal e as Forças de Segurança Nacional estão atuando em paralelo. E aí começou a incomodar, porque aí começou a agir com inteligência e mais do que ficar destrocando o tiro, onde normalmente quem morre é o policial bom e o policial mau fica na retaguarda, muitas vezes dando até tiro nas costas. Do policial bom, o que está acontecendo aqui é agir com inteligência, quebrando o sistema das milícias e do crime organizado, onde realmente dói, no bolso. E provavelmente aquele esqueminha que você usava para espionar adversário político deve estar sendo usado, entre outras ferramentas, para espionar o crime organizado, para identificar quem são esses maus policiais infiltrados nessas facções corruptas e que enriqueceram muito, muito mesmo, e tem renda e patrimônio totalmente incompatível com o salário que ganham. Como, por exemplo, aquele bombeiro que estava pagando o silêncio do seu vizinho que matou a Marielle e que parou de pagar e morava numa mansão, tinha vários carrões na garagem, totalmente incompatível com o salário que ganham. Portanto, é bem provável que agora a polícia está na bota de vários dos policiais aí do Rio de Janeiro, todos eles amigos de você, né, Bolsonaro? Essa banda podre da polícia te ama, não é mesmo, Bolsonaro? E vai identificar um a um desses que enriqueceram as custas de arrebentar com o estado do Rio de Janeiro e com outras regiões do país onde eles espalharam. Por exemplo, a Bahia. É muito bolsominion, eu venho perguntar aqui. E a Bahia, você não vai falar? Claro que vou. O próprio Bolsonaro, se vocês buscarem na memória, vão ver que ele estava exportando a milícia para lá, falando que a milícia tinha que ir para lá também. Será que ela não está lá e ela não estaria no sério e a causa dessa explosão da violência lá na Bahia? Isso vai ser investigado e muito em breve o Brasil inteiro vai saber. Aliás, o Bolsonaro, que é tão amigo dos milicianos, ele e seus filhos, botavam milicianos nos seus gabinetes, davam comendas para os milicianos, precisam explicar ou conversar com seus amigos milicianos para parar com o terror no Rio de Janeiro. Ou eles não respeitam mais você, Bolsonaro. Você que sempre foi o representante dos interesses desses maus policiais enquanto foi deputado, enquanto talvez, até supostamente, até como presidente da República, já que fechou os olhos para o crime organizado durante os quatro anos do seu governo. E se alguém duvida, eu desafio aqui apontar o nome de um só chefe de grande quadrilha, de organização criminosa no Brasil, que foi presa durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Não tem uma só operação onde esses grandes criminosos do Rio de Janeiro ou do país tenham sido presos. Ele deixou a bomba estourar. E quem garante, inclusive, se que esses milicianos devotos de Bolsonaro não estejam entendendo que é a hora de criar confusão no país inteiro para criar um ambiente de caos que beneficie a extrema-direita mais uma vez. Porque a extrema-direita só sobrevive em cima do caos. Onde existe um país onde todo mundo tem uma boa qualidade de vida, prospera, como estava sendo aquele Brasil até 2013, antes da direita resolver articular um golpe político e sabotar o país de dentro para fora, para retomar o poder. Porque não tinha voto, você lembra que a vida estava muito melhor. E naquela época ninguém estava muito preocupado com a cor de ninguém, com quem a pessoa saía, com a religião que cada um tinha, porque estava todo mundo mais preocupado em tocar suas vidas de maneira digna, em educar seus filhos. Essa coisa só degenerou quando essa gente voltou ao poder. Ele, Temer, aquela turma lá do Juca e companhia, que arrebentaram com o país para poder voltar ao poder. E para quê? Puro e simplesmente para demonstrar para cada um de nós que eles não têm competência nenhuma e que eles vivem de joelhos para meia dúzia de super ricos, que depois os descartam igual bagaço. Pois não tenham dúvidas, o nosso verdadeiro candidato manchuriano, o Bolsonaro, logo, logo é um fusível a ser queimado que vai sendo tostado de pouquinho em pouquinho para salvar o pescoço daqueles que realmente deitaram e enrolaram durante o seu governo. Portanto, gente, é preciso investigar a fundo essa relação espúria do Bolsonaro, seus filhos e seu secto político com o crime organizado, em especial a milícia. Porque quem deu tanta cobertura por quem passou a vida inteira falando que milícia era uma maravilha, tem muito a explicar sobre essas ondas de ataques que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Porque talvez bastasse o Bolsonaro passar a mão no telefone que eles paravam de perseguir tanto o povo inocente como está acontecendo lá em Israel. Aliás, curiosamente, o Bolsonaro age como o Netanyahu. Fecha os olhos, dane-se, como eles costumam dizer, se vai morrer inocentes, para eles não tem problemas. O que dói para ele é a cicatriz na barriga da facada que ele tomou, que toda vez que ele está em perigo vira desculpa para ele dar um sumiço. E você, qual a sua opinião a respeito de, mais uma vez, essa questão das milícias ligadas ao bolsonarismo e, mais, o enfrentamento que o governo brasileiro está fazendo em relação ao crime organizado que reage tacando fogo, tentando espalhar terror, em especial no Rio de Janeiro, do Bolsonaro, onde o crime organizado cresceu durante os 30 e poucos anos daí que ele foi político e se deu bem nas costas do povo prometendo segurança para todos? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos desmascarar e botar para correr esse pessoal que não tem um pingo de amor pelo Brasil nem pelo nosso povo. É só gogó!